O que eu vou mostrar para vocês agora é a Flash Car, uma funilaria e pintura mecânica elétrica em geral, uma das maiores de Piracicaba. Atendemos todas as seguradoras e estamos aqui na Laranjal Paulista 3077, telefone 3432-6996. Olha, aqui nós temos uma estufa de pintura que vai deixar seu carro com uma pintura original. Temos o pessoal que faz a cristalização e o polimento antes de você receber o carro. Temos o lava rápido e temos uma firma organizada e limpa. Reginaldo Romanini na Flash Car, mecânica e elétrica, funilaria e pintura. Estamos divulgando os carros antigos da família Custom e da família Águas de São Pedro. Venha e participe. Precisou de um martelinho de ouro? Precisou de uma funilaria de alto nível? Com o preço que você tem condição, venha para cá. Obrigado.